Salve, salve galera linda do meu Pumari Hortim Vasos! Tudo certinho com vocês? Aqui quem fala é o Júnior Romero, sempre o seu amigo Júnior Romero. E hoje, hoje a gente vai falar de uma planta muito boa para a saúde, uma planta benéfica, uma planta do bem, uma planta linda, uma planta cheirosa. Hoje a gente vai falar da nossa amiga erva cidreira, gente. Essa planta que eu tenho aqui, a erva cidreira, uma planta muito fácil de cultivar, uma planta que todo mundo deveria ter em casa. Uma planta que traz, literalmente, felicidade para você aí que está consumindo. Hoje a gente vai falar tudo sobre essa planta, como propagar, como cuidar, os benefícios que ela traz, como utilizar as folhas para um bom chá, para você ter muita saúde. A gente vai dar todas as dicas de saúde dela e são muitas, gente. Quem não conhece a erva cidreira, compre uma plantinha, pegue um galho que eu vou ensinar tudo para vocês. Vem comigo? Quem puder, deixe aquele like para a gente, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Bota o dedo nesse botãozinho vermelho aí embaixo, se inscreve, vamos se inscrever. Vamos lá? Bom, gente. A erva cidreira, que é essa aqui, a nossa amiga, também conhecida como Melissa, Ela é uma planta muito fácil de se enraizar. Essa aqui mesmo eu peguei um galhinho, peguei um galho, meu sogro tinha aqui, há um tempinho atrás, peguei um galho e plantei esse galho aqui. Olha como ela está em três meses, gente. Olha como ela está linda. Um galho de 15 centímetros, cerca de 6 milímetros de espessura. Põe num substrato misturado com areia, pode ser 30% de areia e 70% de substrato. Se não tiver substrato, pode ser humus de minhoca também, tá? Mistura bonitinho, vai ficar muito show de bola mesmo, tá? A sua Melissa vai adorar. Você deixa ela num local sombreado, então não pode pegar sol direto enquanto estiver enraizando, tá, gente? Pode pegar a iluminação do dia, agora o sol direto não pode. E aí você deixa e ela vai enraizar facilmente. Cerca de um mês você já tem a sua mudinha nova de erva cidreira. A erva cidreira, gente, ela é muito boa pra saúde mesmo. Ela tem o efeito calmante, ela tem o efeito diurético, expectorante, tá, gente? O que que faz? Ela faz você ficar tranquilo, bem na sua vida, tá? Fora que ela é diurética também. Então ajuda a eliminar os líquidos do seu corpo, tá? Ela é expectorante, então ajuda a tirar aquele catarro, aquela coisa ruim que fica em você. Melhora, os benefícios dela são muitos. Ela melhora o sono, pra você ter uma ideia. Se você toma um chá uma hora antes de dormir, seu sono vai ser muito mais tranquilo. Ela alivia dores de cabeça. Se você tem dores de cabeça, enxaqueca aí, tome o chá da erva cidreira que vocês vão ver que vai melhorar muito. E combate os gases. Se você comeu alguma coisa que não tá fazendo bem e tá aqueles gases aí no seu estômago, na sua barriga, pode consumir o chá também que vai eliminar esses gases rapidamente. Previne problemas digestivos, gente. Se você tá tendo algum problema digestivo, não tá fazendo digestão bem, tome o chá que você vai ver também que melhora. Alivia cólicas menstruais, pras mulheres que têm um pouco mais de dificuldade com isso, também é muito bom. E além de tudo, previne problemas renais. Se você quer ter os seus rins muito bons aí, sempre utilize a nossa amiga erva cidreira, tá? Que ela vai manter principalmente vários chás com bastante água. Muito bom pros rins água também, tá gente? Então, use a erva cidreira em chás que vai ser bom. Alivia a tosse, tira aquela catarra, aquela espectora você, né? Então, alivia tosses também. Diminui a ansiedade. E é pra isso que a maioria das pessoas tomam, gente. Se você misturar ainda com camomila, o chá de erva cidreira, vai ser uma bomba pra ansiedade, tá gente? Muito, muito, muito bom. Muito bom contra a ansiedade. Você vai ficar tranquilo, você vai ter um bem-estar, você vai ficar calmo. É muito ótimo. Só não consuma muito quem tem a pressão muito baixa, tá gente? Se você tem a pressão muito baixa, essa planta vai fazer com que você tenha a pressão mais baixa ainda. Então, o ideal é que você consuma moderadamente. Umas duas vezes por dia o chá tá de ótimo tamanho. Se você quiser consumir até uns três, se você tiver até uma pressão alta, não tem contraindicação essa planta, tá gente? Essa planta não tem contraindicação. O que eu falei pra vocês antes da estaquia, muito importante, usem um galho já lignificado, que tá marrom assim, que tá como se fosse tronco, tá? Pra cuidar dela, gente, muito fácil, tá? É só colocar 100 gramas de humus de minhoca cada dois meses aqui na terra. Sempre que ela ficar muito grande, você pega e vai aumentando o vaso. Quatro horinhas de sol e rega sempre que tiver seca. Se o substrato tiver seco, você rega. E agora, como bônus, a gente vai ensinar mais ou menos como fazer o chá, tá? O que você faz? Você pega as folhas, quatro folhinhas dessas de erva cidreira. Você lava elas e deixa duas xícaras de chá fervendo, tá? Quando ela estiver bem fervidinha mesmo, você põe a sua erva cidreira, as suas quatro folhinhas de erva cidreira e tampa, tá? Tampa pra que fique aquela infusão legal. E aí deixa um pouco, depois coa e pode tomar, tá? O galho, a gente já tirou aqui, a gente até já fez um corte aqui na nossa, ó, que tá brotando aqui desse outro lado. Então não tem necessidade de ela ficar muito grande. Já que eu ia pegar as folhas, já peguei o galho. O galho pra estaquia é esse aqui. Vejam que ela vai brotar nessas emendas do galho, nesses óleos, tá vendo? Já tem até algumas brotaçõezinhas e é daqui que vai sair. Então você vai colocar cerca de um terço na terra. Isso aqui já vai ser uma nova planta pra você de erva cidreira, tá? Um galho perfeito aí pra estaquia. Essa parte verde, ela não serve, mas dá pra você utilizar essas folhas novas também que são muito boas. Dá pra fazer dois chás aqui. Então aqui você faz o chazinho, você pode juntar esse chá também com limão, ajuda no emagrecimento. Você pode juntar esse chá com gengibre, tem as propriedades do gengibre também. E você pode juntar até com maracujá pra tunar essa questão da ansiedade fora a camomila que eu já falei. É um chá que agrega outros chás que você pode misturar e fazer chás muito melhores pra saúde. Beleza? Então é isso aí. Quem gostou desse vídeo, mete aquele joia pra gente. Se puder, se inscreve no nosso canal. Compartilha com seus amigos. Um abraço forte a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!